Música Após a polêmica envolvendo o presidente da Câmara dos Vereadores de Lauro de Freitas, pastor Gilmar Oliveira do PSD, em que ele foi acusado de homofobia por Dijaíde Jesus Júnior, 26 anos, conhecido como Periquito e que se apresenta como assessor do vereador Antônio Rosalvo do PSDB, ele falou à nossa equipe e deu a sua versão quanto ao caso. Vejam só. Eu quero esclarecer ao site Lauro Online que esse episódio ocorrido no dia 27, aqui na Câmara de Lauro de Freitas, com um cidadão por nome Dijaíde Deus, está superado. Dijaíde é uma pessoa que a gente gosta muito, Dijaíde é uma pessoa bem relacionada com todos os vereadores, com a Câmara, com todo, com os funcionários. E o que houve, na verdade, foi mal entendido, mas está superado. Dijaíde é uma pessoa que a gente, com certeza, tem uma amizade há anos, um menino que eu vi realmente crescer aqui no município de Lauro de Freitas, e que, com certeza, o que ocorreu, lamentavelmente, foi que os blogs, as revistas, de forma irresponsável, colocou, na verdade, o presidente da Câmara como se fosse homofóbico, e não houve nada disso. Na verdade, não existe nenhum motivo de eu realmente atuar, ou seja, ser homofóbico. O que houve, na verdade, foi um mal entendido, mas que está superado. E hoje, Dijaí, tanto eu como Dijaí, somos amigos. Após a entrevista do vereador, ouvimos também a versão do outro lado da polêmica, o acusador, Periquito, que falou à nossa equipe. O que aconteceu na última sexta-feira, que passou no dia 26, foi um fato que me chocou muito, entendeu? Eu estava imprimindo um material, a mando da vereadora, Líndia Oliveira, e quando o presidente saiu da sala, nos berro, gritando, entendeu? E ele falou que não queria mais essa viadagem, que ia acabar com essa viadagem da Câmara, de vereadores. Um fato que me chocou, me chocou com o meu psicológico, me abalou, entendeu? Mas só que hoje, ele veio, juntou com os vereadores, me pediu desculpa, e vai pedir em público, hoje, na sessão, vai fazer, oficializando para a imprensa, uma carta pedindo desculpa pelo fato que foi um fato que foi chato, tanto para mim, quanto para os vereadores, para o parlamento da Câmara de Vereadores. O importante disso tudo, que a gente conversou hoje, tiramos uma foto para mostrar que ele é parceiro do Grupo Gay, eu como presidente do Grupo Gay de Lauro de Freitas. Estou aqui para dizer que estamos em paz, estamos em paz. No final da sessão desta última quinta-feira, dia 30 de abril, o presidente da Câmara de Vereadores de Lauro de Freitas, pastor Gilmar Oliveira, se retratou, pediu desculpas formalmente, e disse que não tem mais nenhum problema entre os dois. Realmente, são coisas da política. Eu falo passado, eu quero pedir desculpa, dizer que, infelizmente, eu estou falando aqui, agradecendo a você e ao vereador Lozal, dizer a Periquito, a Dejair, que não existe a nossa parte, nada de pessoal, o que ocorreu foi um mal-entendido, já está superado, o ex-vereador de Augusto, a vereadora Mirella, o Valinho, o Fredão e o vereador Lozal. E a gente conversou, eu e Dejair, em Periquito, pessoas que têm uma relação muito próxima, muito boa, nunca tivemos nenhum incidente sequer com o Periquito, nunca tivemos, ao contrário. E o que foi um mal-entendido, que está superado, que eu espero que realmente isso não dê mais segmento, porque a gente entende que a cidade, mas tem muitas outras questões superiores, que é o desenvolvimento, o agradecimento, a nossa cidade, o respeito muito, e eu agradeço a você. Obrigada. 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 Muito obrigado.